Música Uma delícia irmão, muito gostoso Salve família, começando aqui mais um episódio do Fogo no Parquinho, Botafogo e Corinthians Tô procurando a Milena aqui desde que eu cheguei, não achei Pra gente poder começar a gravar, vou ter que começar sem ela Se ela aparecer aí durante a gravação, o programa, ela vem com a gente Se não, hoje vocês vão ter que encarar esse rostinho lindo, maravilhoso e esse sorriso encantador Nós moleque, minha vida aqui é fogão, porra Único invicto do campeonato aí e vamos partir pra quinta vitória Vamos passar a quinta marcha pra partir pra Líder isolado, foda-se mulambada, Flamengo, Flamengo é mulambo, porra Eu não escolhi, porra, eu fui escolhido, porra Chega aí fogão, tá quanto é a Brama aí? Brama, tá oito, vai me dar uma? Hoje vai ser diferente, hoje vai ser, vai ser mais que dois, vai ser um baile, vai ser quatro ou três a zero A favela toda tá falando que eu tô famosa, cara Que esculagem é esse, cara Que isso, os outros atudos querem saber o que eu tenho pra te dar, homem Porra, tá tu vendo como que tu é, Maria? É o meu, porra, não tem jeito Porra, nunca mais esquece, a raiva pra cima que é sucesso A favela toda tá falando, ô famosinha do Botafogo, eu aqui, ó Tô querendo patrocínio porque eu não tenho uma camisa do Botafogo Se alguém quiser fazer uma doação pra mim, tô aqui todos os jogos, tá? A guerreirinha do Botafogo Tem que trabalhar, né? Tem família pra sustentar, né, mano? Todo mundo Alugueando, é foda Mas isso vai melhorar Vai, vai Já dizia Martinho da vida, a vida vai melhorar, irmão Piorar não pode Não tem como Tá quanto amendoim? Um é quatro, três por dez Pra Botafogo esse é mais barato, faço quatro por dez Vai me dar um de graça, então? É, por que não? O melhor que nós temos Aí, o melhor amendoim dos arredores do Newton Santos, ó Verdadeiro quebrador de cama boxe Quebra a cama, fura o colchão Doze horas de tesão Deixa a Hulk, pô O rapaz ali falou que é o amendoim quebrador de cama boxe O Luiz Castro é o quebrador de tabu É, eu não posso comer amendoim, não Meu nariz sangra Mergulhei nessa folia Era tudo que eu queria Para esse carnaval Chega aí, fogão Palpite pra hoje Quanto que a gente vai ganhar hoje? Três a zero Dois gols de Chiquinho E um de lateral Qual? Marçal Marçal, Marçal Gol do Marçal O gol Que queima aí é que o Gabigol Chupa, Gabigol, seu merda Gabigol a mamar, filho Qual o nome do senhor? Jujivan, batata Batata de Nova Iguaçu Eu vejo seu canal direto, mano Eu vejo o canal dele direto Eu vejo a lua no céu O Botafogo a sorrir De preto e branco O Milena, cadê você? Eu vim aqui Milena, eu queria te ver Eu vi esse cara feio pra caralho Eu queria te ver essa bonitinha Fogo Boiuna aí, abraço Fogo Boiuna Giovana, qual o placar pra hoje? Dois a zero Gol do Chiquinho Chiquinho e Eduardo Só dá o Chiquinho, pô Qual o seu nome? Meu nome é Richard Richard? Você tem quantos anos? Sete Qual o jogador do elenco que você mais gosta? Chiquinho Soares Ih, mané, só dá o Chiquinho hoje Hoje é só o Chiquinho Quanto que a gente vai ganhar hoje? Seis a zero Gol de quem? Chiquinho Soares Só o Chiquinho? Três dele? Tá chegando a hora O dia já vem Raio do meu bem Chiquinho Soares Essa parte corta Qual o teu nome, paizão? Jorge O famoso Galinha do Vale do Ipê Por que é Galinha? É meu apelido, pô, problema Porra, não podia ser Galinha? Se é Galinha, você o que? Botaram, cara? Galinha do Alimbo, faz parte Tá gostando do Tchê Tchê? Ele joga muito, cara É aquela música do Gustavo Lima, né? Tchê 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 O Botafogo é líder e você Tchê 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 Hoje vai ter gol do Tchê Tchê Qual o seu nome? Giovanna Tá com vergonha? Vamos ganhar de quanto? Três a zero Gol de quem? Dois do Tchiquinho e do Dardo Eu vejo a lua no céu O Botafogo a sorrir De preto e branco O Bofogão vai sacudir O Newton vai sacudir. O Botafogo não vai perder pra ninguém. Botafogo vai ganhar tudo. Tá morrendo? Que cena, que cena. Isso porque ela falou que tava aqui no shopping me esperando. Cheguei, tô de norteada, quero beber. Cadê meu shopping? Vamos pegar o shopping aqui. Obviamente, já cheguei na hora boa, na hora de pegar o shopping, né? E qual a música do Botafogo que você quer cantar aqui agora pra todo mundo? O hino do Botafogo. O hino do Botafogo? Então vamos cantar. Botafogo, Botafogo, campeão. Desde 1927, fechará em cada jogo. Botafogo, princeto, é que nem há de ser. Fala pessoal, Arthur na área. Completo 24 anos hoje. E o parabéns, parabéns pra você, nessa data querida. Botafogo, Botafogo, campeão. Desde 1907. De aniversário Robert. De aniversário Robert. Valeu, obrigado. Melhor shopping do mundo. Melhor shopping do mundo. Melhor shopping do mundo. Melhor shopping do mundo. É o shopping do Brothers. Shop Brothers. É isso. Chama a galera pra cá em inglês. É... Não sei como é que é a galera em inglês. Eu também não. Galera, look aqui, look aqui, look aqui. E é isso galera. Valeu. Fogão do meu coração. Eu sou inscrito no canal e galera, se inscreve aí no canal. É isso aí. Valeu. Deixa like, joinha e compartilha e é isso. Hoje, 2x0 Fogão. Fogo no parquinho é bom pra caramba. Ficou bom? Gostou? É o melhor quadro que tem do Brasil. É isso. É isso. Valeu gente. 1x0 tá bom. 1x0 tá bom. 3x1 Botafogo. 3x1 Botafogo quem? Tiquim, Júlio Santos. Júnior Santos, ele assiste o nosso canal. Aham. Manda um recado pra ele. Aí Júnior Santos, continua rabiscando aí do jeito que você tá, moleque. Ele é bagre ou cagre? Ele é tagre. Ih cara! Pra cá galera. Só faltou? Só na cervejinha hein. Se perder menos de 3 hoje eu vou ficar puto da vida. Eu também. Qual a tua placa hoje? 3x0. Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, Tiquinho Soares é foda. Vamos lá então. Diego Souza foi o autor do gol da última vitória do Botafogo sobre o Corinthians. Em qual ano isso ocorreu? 2019. 2019. 2019. Tem certeza? Tem certeza? que vai ganhar ele hein. É um chope. Valeu chope brother, valeu fogão. Já vou te buscar, peraí que eu vou ganhar um chope pra você agora. Já te busco aí. No confronto, o Botafogo e o Corinthians, o Botafogo ganhou mais partidas. No total, quantas foram elas? Letra A, 78. Letra B, 18. Letra C, 48. E letra D, 38. 78. É o, desculpa, é a diferença? Não, é no total de vitórias. No total de vitórias que a gente tem no confronto. O Corinthians tem algumas e a gente também. 78. 78. Errou, errou. E esse foi mais um? Fogo no Parquinho. Segue a gente aí no nosso canal do YouTube, curte e no Instagram também. Segue todas as redes sociais, Twitter. Larga o dedo no like, compartilha com os amigos e é isso. Fé. Beijo.